O Flamengo venceu Boa Vista e conquistou a Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Os gols do Mengão foram marcados por Diego e Gabigol. Fiquem agora com os melhores momentos do jogo. Saudações rubro-negras, somos Flamengo. Obrança autorizada, rolou, vem a pancada, gol! É do Boa Vista, Jean! Pro Boa Vista que vence por 1x0, Jean vai bater de novo, acho que ele vai bater igualzinho, hein? Lá vem ele, pé esquerdo, bateu, Gasteiro, César tem o rebote, voltou, bate na zaga, tira Gustavo Henrique! Dominou, encarou, rolou pro Bico na grande área, chegou Diego, preparou, levantamento, jogou na área, cabeçada, passa a direita! Escanteio, Vitinho, resolveu jogar na área, Clever, dá um soco, deu, vem a pote, ela desviou, milagre do Clever! Obrança de escanteio pro Flamengo, é jogada ensaiada, fora da área, Diego dominou, preparou, disparou, desviou, gol! Obrança de escanteio pro Flamengo, é do Flamengo! Obrança de escanteio pro Flamengo! Abriu na direita, João Lucas, preparou, levantou, Pedro tentou o voleio, zagueiro tirou de cabeça, rebote do Michel, botou no chão, Michel, levantou, vai sobrar, cabeçada, Vitinho, salva, Clever! Aí do Michel, vai gingando, tentando passar pela marcação sozinho, invadiu, foi limpando todo mundo, ninguém segura ele, bateu, salva, Clever! Gerson tá com ela, 34 minutos, olha o Flamengo descendo, Gabigol, rolou, pra Everton Ribeiro, rolou pro Pedro, pro Gabigol, gol! Show! Gol! Show! Show! Show, amigo! Hoje teve gol do Gabigol, hoje teve show na troca de passes, e hoje tem taça pro Negão, Gabigol vira o jogo aos 35 minutos, manda lá na ponta, deixando pro domínio do Fernando Bob, Bob dominando, voltando agora, o Flamengo já retomou, Everton Ribeiro pegou, pra Gabigol, pode matar a decisão, Gabigol limpou, um bolão pro Pedro, ajeitou pro Everton Ribeiro, limpou, goleiro mandou pro Pedro, perdeu! Pedro teve a chance do terceiro, não entrou, por pouco, e é tiro de neta! 20 segundos, vai terminar! Pode abrir mais espaço, pode abrir mais espaço, porque tem mais troféus chegando na sala! P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P-D-P Tchau, tchau.